O que é o Fortaleza? 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 O torcedor está confiante na minha presença no jogo domingo, fico muito feliz. Espero ajudar meus companheiros, se tiver oportunidade, poder ajudar a equipe com gols. Com certeza, né? Primeiro temos que batalhar com muita humildade, tá vendo muito oba-oba lá do outro lado e tem que respeitar mais tudo o que o Fortaleza tá fazendo. São nove partidas sem perder e estão achando que a garotada tá cansada. Então, tá todo mundo muito focado, muito tranquilo. Tenho certeza que, se Deus quiser, se eu tiver a oportunidade de fazer o gol, vai ter uma comemoração aí que a torcida do Fortaleza vai gostar muito. Fico delicado, né? Acho que agora eu tô numa situação muito confortável e feliz, né? O Fortaleza me recebeu muito bem e nada mais justo de eu dar o máximo de mim, né? Soar sangue, se possível, pra poder, domingo, dar alegria a essa torcida. É bom estar jogando, né? Até com o ritmo de jogo. Estão achando que o Fortaleza tá cansado, eu acho que vai influenciar, mas tem um ótimo preparador físico e tem uma rapaziada nova, né? Antigamente a equipe era muito jovem, né? E agora que a equipe foi conquistando os objetivos, agora já arruma outra situação que é maratona de jogos, né? O pessoal prefere jogar mais do que ficar treinando. E agora que a equipe foi conquistando os objetivos, né? O pessoal prefere jogar mais do que ficar treinando.